Salve, pessoal! Vocês estão bem? Estão escapando? Hoje não vai ter café, não vai ter nada, o papo é mil grau, certo? Então vamos já passar pra esse papo, não vai ter corte, nada. Eu vim aqui comunicar a vocês, pedi uma força pra vocês mais uma vez. Eu sei que tá difícil pra caramba pra um monte de gente, tá ligado? Tem um monte de gente que me acompanha aqui que também não tem condição, não tem problema. Mas, mano, eu sou procurado nessas causas e eu não consigo me isentar, mano, tá ligado? Enquanto tem gente que tá parecendo que tá ficando rico nesse país, assim, você sabe que o cara mora dentro da quebrada e o cara vive como rico, tem muita gente passando dificuldade, precisando desse salve. E eu acho que mídia é pra isso. Esse vlog aqui, o meu Instagram, Facebook, pra que ficar postando de autopromoção, sabe? Então, mano, se tiver uma causa, nós vamos entrar, principalmente se a causa for o que tá acontecendo. A favela do Morro do Índio, certo? Nas espraiadas, pegou fogo algum tempo atrás. Eu dei esse salve aqui, eu dei esse salve no meu Instagram e o pessoal me procurou, a gente conseguiu arrumar uma verba. Rapaz, durou de três a quatro semanas o dinheiro que a gente mandou pras pessoas comerem. São 400 famílias na rua, mano. A favela foi exterminada, pegou fogo na geral. Morreu cachorro, morreu gato, foi uma tristeza, mano. Pra sorte, não morreu morador, mas morreram os animais, cara, tá ligado? Que é um bagulho, assim, que me comove muito, mano. Entendeu? Então, essas pessoas estão na rua, estão morando em barracas, em barracos improvisados na porta do Morro do Índio, zona sul de São Paulo, águas espraiadas. Não tem ajuda do governo, não tem ajuda da prefeitura. Vou repetir pra vocês, são 400 famílias. Eu não dou conta de ajudar todo mundo. O Alessandro, do Periferia e Solidariedade, não dá conta de ajudar todo mundo. Os professores, os condomínios lá que ajudou. Tem um pessoal de um prédio lá que juntou também com o Alessandro e ajudou. Durou mais uma semana a comida. Então, assim, é desesperador, é calamidade pública. Nosso povo tá abandonado, mano. Eu sei que não é só esse ponto, tá ligado? Que tá nesse desuso, mas, mano, é o que eu posso alertar aqui, tá ligado? Várias causas que chegam de outros estados, mano, eu não consigo fazer a campanha. Porque, nesse caso aqui, mano, é um caso extremo. Tem criança, tá ligado? Tem menina e menino na rua. E as famílias, muitas vezes, mano, tem três, quatro filhos também, tá ligado? Então, é muito complicado. Então, são 400 famílias. Quem puder contribuir, eu vou deixar um pix. Doutor, tira esse QR Code, por favor, pro pessoal não confundir com o da campanha. Não dou pro meu apoia-se. Não colabora com o meu apoia-se hoje, não precisa. Obrigado por você ter feito o QR Code, mas não precisa, rapa. Dá atenção no pix que nós vamos colocar aí embaixo, certo? Esse pix é diretamente do Alessandro, do Periferia e Solidariedade. A gente vai prestar conta do que for, R$10, R$5, não tem problema. Nós vamos prestar conta de tudo aqui no mesmo canal, aqui no mesmo vlog e vamos prestar também no Instagram. Assim como você pode acompanhar o Instagram do Periferia e Solidariedade. Se juntou várias bancas, a minha, a deles, Amigas do Bem, juntou várias bancas pra gente fazer esse corre por essas famílias. Olha, esse país aqui não para de ter emergência, mano, porque o nosso povo tá abandonado. Eu vou repetir pra vocês, o nosso povo tá abandonado, rapa. Então, se a gente não fizer um corre, eu sei que tá difícil também pra gente, como eu falei aqui no começo do vídeo, tá ligado? Mas, mano, eu já doei o dinheiro que eu podia doar. O outro mano já doou, né? Eu tenho a instituição Interferência também, que já leva um corre meu absurdo, certo? Aí, alguns amigos meus, que tem empresas pequenas, tem coisa na quebrada, doaram também. A gente conseguiu arrecadar mais de 10 mil, mano. Só que não deu, mano, tá ligado? Não deu pra essas famílias comerem muito tempo. Se você não quiser doar, vai lá, mano. Vai no Morro do Índio. Procura os moradores. Fala, mano, o Ferrez me mandou aqui, o Periferia e Solidariedade me mandou aqui. Eu quero doar aqui. Tudo é necessário. Remédio pras crianças, tá ligado? Itens de farmácia, que às vezes você fala, puta, mais uma criança precisa de um rinossauro. Tem gente que tem problema, que nem eu, de asma, e precisa, tá? Porque o incêndio foi aquele fogo todo, a criança ficou exposta àquilo tudo, tá ligado? Então, mano, absorvente, fralda, tá ligado? Precisa de tudo, mano, tá ligado? Então é um momento que, assim, eu não tenho como falar do TikTok da Tabatamarau, rapa. Sabe? Vai pra puta que pariu, mano. Eu não vou fazer um programa pra falar disso, tá ligado? E eu tenho que falar das urgências que a gente tem. Então, desculpa a oreada aí. Se você não gosta do social, se você acha que nunca vai precisar também, boa sorte na sua vida, tá ligado? Da hora. Mas quem se comove, quem pode fortalecer, quem acha que 10 reais não vai fazer falta, 30 reais não vai fazer falta, fortalece o pix do mano. O pix do mano vai estar embaixo, certo? E ele vai levar lá os alimentos. As cestas básicas que eu tinha na minha ONG já tem dois meses que eu não consigo suprir todo mundo. Eu não consigo. O meu estoque inteiro foi embora, tá ligado? As pessoas estão passando uma dificuldade tremenda. Eu tenho famílias dividindo 3, 4 cestas básicas lá na interferência. E eu não tenho como ajudar mais do que eu tô ajudando. É desesperador. Na verdade, é desesperador. Tá ligado? Porque eu já tenho um problema com a minha instituição e tudo. Mas quando aparecem essas questões que pra mim não são problemas. São escolhas. Você pode escolher ajudar. Se você puder, você pode também não escolher ajudar também. Normal. Tá ligado? Mas eu não tenho como ficar vendo uma situação dessa. Eu conseguir fortalecer no começo e depois não conseguir deixar as famílias lá. Eu sei que o impacto na vida delas é tremendo quando a gente manda uma cesta, manda um dinheiro pra comprar alimento, tá ligado? E essas pessoas, de anteontem pra ontem, elas não comeram porque não tinha alimento, mano. Você imagina você estar num país que você conhece 400 famílias que não vai comer porque não tem muita gente fazendo corre. Tá ligado? Então, é desesperador. Eu tenho vários defeitos, mano. Omisso não é um. Beleza? Omissão não é meu defeito. Certo? Desse defeito eu não morro. Beleza? Então, por favor, mano, se você puder fortalecer, tá o Pix aí embaixo, certo? Ou procura diretamente o Morro do Índio, nas espraiadas. É favela, é quebrada, é gente precisando de auxílio do lado de multidão de gente rica. Vão fazer o que por eles? Nada. Quem tem que fazer é nós. Nós já sabemos quem abaixa o vidro do farol é nós. Certo? Quem olha no olho do outro é nós. Quem pega o prato e divide é nós. Então, vamos fazer a nossa parte. Beleza? Se você puder fortalecer, eu agradeço. Não compra livro, não sei o que eu pus porra de livro também, que eu achei que era um blog normal. Não compra livro, não compra nada nosso, se você puder, essa semana. Fortalece os caras lá, que com certeza, Amanda, você vai estar sendo mais útil que o seu dinheiro. É isso aí, rapaz. Obrigado. Boa tarde, né? Eu queria agradecer ao condomínio Parque das Nações, que trouxe alimento pra gente, né? Doou pra gente, né? Quero agradecer a todos vocês, né? Que nos ajudou. Estamos precisando ainda de alimento, gente. Estamos precisando de leite, trauda. Tem mais de 400 famílias aqui desabrigadas na barraca, né? Só temos alimento pra mais dois dias, então, se vocês puderem ajudar a gente com alimento, arroz, feijão, óleo, leite pras crianças, né? Tudo que vem é benzinho nesse momento, tanto que a gente tá passando. Muito obrigada a todos, tá? Tchau, tchau, tchau.